Desde o começo eu sempre quis trabalhar com arte, eu sempre quis cantar, eu sempre quis exercer os meus pensamentos de forma artística, e quando eu comecei a me montar de drag, eu vi que eu poderia juntar duas paixões que eu tinha, que era cantar e me montar. Meu nome é Pabla Vittar, e é isso que eu sou aqui, é isso que vocês estão vendo, assim, this is me. O clima político do Brasil é sempre muito difícil de destacar porque sempre tem envolvidos várias questões, né? A gente vive uma onda conservadora muito grande no momento. Em entrevista depois de entrevista, ele já disse algumas coisas horríveis. Em uma entrevista de 2011 com Playboy, ele disse que ele queria que seu filho die em um carro accidente do que ser gay. Brasil é um lugar muito perigoso para ser, LGBTQ. Muitos pessoas são mortos e atacados cada ano, e eles enfrentam muita pressão, muita pressão, muita stress. Partemente envolvendo com o voto Jair Bolsonaro, que estão envolvendo com o crescimento de igrejas evangélicas. Eles têm uma visão fundamentalista e são contra as coisas como a educação gay. Não temos políticas públicas que favoreçam a nossa vivência no país. Nem como pessoa, nem como artista, a gente vive sofrendo tentativas de boicote. Pessoal, eu acho que tem mais uma sensação de solidariedade e resistência entre elas. Há muitas pessoas do Brasil que são LGBTQ, e há um evento enorme de pride em São Paulo. Há uma grande em Rio. Não acho que as pessoas se tornaram cedo por isso. Acho que as pessoas se tornaram mais determinadas. A gente vive uma grande escuridão no país, mas eu considero isso como um avanço também para a sociedade, porque a gente acordou e a gente viu o quanto existe de maldade, o quanto as pessoas são preconceituosas, o quanto as pessoas são racistas e intolerantes e fez a gente acordar para uma onda de vamos todo mundo dar as mãos e lutar contra isso. Mas eu fico muito feliz de poder levar minha arte, minha mensagem cada vez mais longe e saber que não estou sozinha e que minha voz vai ecoar sempre e sempre, não importa. Sai do chão, Salvador! É uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu agradeço muito a Deus por poder exercer meu trabalho no país que mais mata LGBTQs no mundo. E poder estar fazendo shows, poder estar numa festa hoje como o Carnaval de Salvador, que é um circuito majoritariamente hétero normativo e ter essa voz de representatividade aqui hoje, para mim, não tenho palavras, eu não tenho palavras que eu escrevi. Quando eu conheço Pabllo, ela estava fazendo concertos cada semana por cinco pessoas. Uma amiga que ela estava cantando o acústic guitarista e ela estava cantando pop musica. Ela estava sempre se tornando, como lirica-wise, para LGBTQ rights e tudo isso. E eu acho que é incrível que nós temos essa pessoa que possui as pessoas como Pabllo, que possui como minha mãe, que possui como grandmas e grandpas e que possui como pessoas, que possui como, eu não gosto de gay pessoas. E aí eles veem Pabllo e dizem Pabllo e dizem Pabllo, mas eu gosto de Pabllo, então o que está acontecendo com mim? Pabllo está representando todas as pessoas que estão lá dentro. Porque mesmo que vocês veem todas as coisas divertidas e todas as coisas divertidas, que possui as pessoas que são mais fortes, que possui as pessoas que estão lá dentro da rua e que estão lá dentro. E aí Paulo é a pessoa que está dizendo que você pode passar por isso, que você pode ser mais forte do que isso. Tudo para Paulo vem de uma forma natural e nós somos orgulhosos de isso. É louco para pensar que tudo isso aconteceu, porque Paulo está jogando Quachella. Então, nós sentimos que esse é um momento muito importante para nós. Eu fiquei louca, eu estou louca agora, quando meu pai me diz pra mim, b****, você está pronta? Sit down, porque eu tenho uma notícia para você. Você vai me formar com Quachella. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, eu posso sentir minha face. E eu estou muito feliz, porque ano passado eu fui, arrasei muito. Eu fui no show dos meus artistas favoritos. Fui no show da Blackpink. Lissa de Su, Jennie, e Rosie, se você está assistindo isso, babes, eu te amo. Ela fez um pequeno set com um laser. Foi muito divertido. E esse ano eu vou estar lá com o meu show. E o show está ficando incrível. Coreografias, check. Looks, check. Hair, makeup, done, b****. Tchau, tchau. Tchau, tchau.